as ações ambientais, as ações fundiárias e vamos desenvolver um grande programa de descarbonização do judiciário. Presidente Lula, eu estive na China numa viagem institucional, estive com a presidente Dilma Rousseff, que preside o BRICS, e consegui até com um dinheirinho para nós financiarmos esse projeto de descarbonização do poder judiciário, construindo usinas fotovoltaicas pelo Brasil afora. Portanto, empresário presidente, senhores ministros e todos aqui presentes, essa matéria da transformação ecológica, do enfrentamento à mudança climática se tornou urgente, já não é mais uma questão para as próximas gerações. O mundo está atrasado e com pressa nessa matéria e acho que nós temos todas as condições de liderar esse processo e penso que esse pacto de transformação ecológica é um passo, presidente, para o senhor e o Brasil, o senhor em nome do Brasil, liderar esse grande processo global de transformação ecológica que o mundo precisa e que nós temos o dever de fazer como compromisso com as futuras gerações, com os nossos filhos e com os nossos netos. Muito obrigado.